E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Yes, se você não é inscrito aí, inscreve aí embaixo, tem um botão inscrever-se e venha ser mais um RetroLevel. E hoje é sexta-feira e trouxemos uma lista super especial pra vocês, gente. Uma lista supimpa, uma lista super 10. Chuchu, beleza, porque aqui entrou, né? E são os 10 jogos mais vendidos do nosso querido Nintendo 64. Você conhece esse meme? Não é 69, tá gente? É 64. Se fosse era melhor, mas e o videogame? O Nintendo 64 foi sensacional, apesar de ter afastado muita gente ali, né? Porque quis continuar nos cartuchinhos, mas olha que foda, a Nintendo pulou praticamente uma geração. Dos 16 bits ela nem passou pelos 32, foi direto, ó. Foi direto com 64, você, pim, entrou sim. Mas ela falou, não, CD não, eu quero continuar no Retro, mas com qualidade boa e eu vou fazer e vou conseguir. Conseguiu, continuou e a qualidade estava ótima, maravilhosa. Exatamente. Muita gente, afastou muita empresa, como o Daniel falou, pelo fato de ser um pouco, talvez um pouco caro de fazer as paradas, né? Só que, ainda assim, eles conseguiram fazer umas coisas cabulosas, a maioria das empresas mesmo era Nintendo e Rare, que continuaram lá fazendo as paradas. Mas eles conseguiram colocar tipo Resident Evil 2, que está em dois CDs, em uma cartucho, tá ligado? É, que não foi nem a Nintendo nem a Rare, mas conseguiram fazer essa proeza e ali provaram que os cartuchos poderiam sim, se tivesse um investimento maior, até poderia valer a pena. Porque a cartucho não tinha loading, né? Pelo menos não tão absurdo quanto o Playstation 1 teve. Eu dormia nos loading, né? Eu tinha uma mochila, eu não devia acordar, eu estava terminando. Né, cara? Mas o Ultra 64, opa, né? Era pra ser o Ultra 64, mas ali devido a Konami ter os direitos atorais já do Ultra, alguma coisa, mudaram. E o gênio lá do Nintendo falou, vamos deixar simples, cara, vamos deixar da hora, vamos pôr Nintendo 64, pronto? Pronto. Mano, regaçou, fi. 16, vamos 64, nós vamos usar a Nintendo, Nintendo 64, acabou. Sim, acabou com aquela putaria de, num lugar é Super Famicom, no outro é Super Nintendo, caralho. Era um nome só a partir de agora. Além dessas pequenas curiosidades, às vezes rapidinho, assim, um drop de curiosidades aqui, a gente vai falar dos 10 jogos mais vendidos, que por incrível que pareça, é tudo da Nintendo, cara. Acho que um que não é, que é da Rare. E olha lá, mas pensa... Aí o povo fala, mas será que valeu a pena pra Nintendo? Então, mano, só de jogo a Nintendo, eu ia pra caralho a Nintendo 64. Com certeza é absurda. Então, vamos lá, vamos começar aí pelo número 10, né? É o Banjo-Kazoo. Banjo-Kazoo é um jogo que até hoje é aclamadíssimo por todos, muita gente queria mais. Saiu o Yuka Lili lá, que é pra ser um sucessor espiritual e tal, porque o jogo é muito bom. Pegou ali aquele mundo 3D que o Nintendo 64 conseguiu melhorar e fazer, virar referência, coisa que nenhum outro console tinha conseguido fazer direito. E as empresas queriam ter o seu jogo nesse estilo. E a Rare, junto com a Nintendo, fez o Banjo-Kazooie ali, que regaçou. A temática é muito bacana, você ter o ursinho e o passarinho, que o passarinho te ajuda a chegar nos lugares, o ursinho faz outras coisas, o barato é louco. Cara, muito sensacional. Não é à toa que vendeu... 3.650.000 cópias. Cópia pra caramba, né? É jogo, enfim. É jogo, rapaz. E tá aí em décimo lugar, os jogos mais vendidos do Nintendo 64. Em nono lugar temos Star Fox 64, cara. É a Raposa Estrela. Raposa nas estrelas, né? É o joguinho de nave, né, que a gente já ouviu falar lá no Super Nintendo, né, normal. Só que a continuação do jogo, no 64, um pouco melhorzinho, mais bonitinho e tal, a continuação do jogo tiro. Eles cancelaram o 2 do Super Nintendo, que saiu agora no Super Nintendo pequenininho, né? Sim, exatamente. Mas cancelaram ele na época pra poder focar nesse Star Fox 64, pra poder, né? Que era mais... Tava no fim da vida do Super Nintendo. Sim. Não valia a pena. Eles pensaram, isso aqui vai vender 64. Ih, não deu outra, cara. Tanto que vendeu 4 milhões de cópias! Puta que pariu, é jogo, hein, velho? Pra caralho. É jogo demais, a merda. Em oitavo lugar nós temos, então, Didi Kong Racing. Didi Kong Racing, pegando aí a febre, cara, de Mario Kart. Mano, Mario Kart, sem dúvida, foi um jogo pra variar, a Nintendo fazendo escola aí, né? Trazendo várias outras empresas pra tentar fazer os jogos que eles já fizeram primeiro. Enfim, mas Didi Kong é como personagem da Nintendo, mas quem fez foi a Rare. Tanto desenvolvedora quanto publisher, foi a Rare. Apesar de estar usando ali o Didi, que depois virou só da Nintendo e tal. Mas jogão também, desses jogos de kart, é um dos mais icônicos, junto com o Mario Kart. Sim, sim, sim. Não é à toa que vendeu... Vendeu 4 milhões e 880 mil. 4 milhões e 880 mil. Meu Deus, quase 5 milhões de jogos de corrida. Pelo amor de Deus, tem que ser bom demais. A gente não gosta de corrida, mas os jogos de corrida, estilo Mario, do Sonic, tudo desse aqui, Crash. Esses são fodões. É porque é muito legal você interage ali, você já ganha o negócio do bicho, o bicho caro, você perde a amizade. É muito bom, velho. Super da hora, porque ela acabou com a amizade de 10 anos jogando Mario Kart. Nunca acabou, né? A gente brigou, viado. É, brigou, viado. E agora em sétimo lugar, temos aí a franquia de onde saiu o Didi, que é o Donkey Kong 64. Sim, também um joguinho maravilhoso, que eu joguei um pouquinho só na época que eu jogava os emuladores lá do Nintendo 64, na minha casa do computador, bem... 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 bem complicado. Nossa, verdade. Mas eu joguei um pouquinho, eu achava legal, só que eu achava um pouco difícil. Ele era meio... Ele é 3D, completamente 3D igual. E é meio... um pouco diferente demais do que a gente estava acostumado, né? Plataforma. No termo de Donkey Kong, é. Mas é legal, é um jogo, né? Com certeza, Donkey Kong é esse macaco famoso aí. Ele vendeu muito, porque teve Nintendo 64 que vinham com ele no console. Vinha o Humble Bundle lá, né? Vinha a bundle do console junto com o jogo. Por isso que pode ter... Isso pode ter ajudado a vender, porque de fato foi um jogo meio criticado, uma crítica meio ruim nele. Ele saiu depois de Mario 64, depois de Banjo-Kazooie, e não era tão bom quanto esse, mas vendeu para um caralhão, mano! 5.270.000 cópias! Muitas cópias! Em sexto lugar, nós temos Pokémon Stadium, um joguinho aqui bacana, né? Que ninguém conhece. Ô, louco, mano! Pokémon Stadium é famoso até hoje, tem mapa de Super Smash Bros. do Pokémon Stadium, a porra toda. Ele trouxe as batalhas lá do Game Boy, aquelas batalhasinhas, aqueles gráficos, meio fuleirinho, para os 64 bits. Apesar de ser mais simples que o jogo do Game Boy, não tinha a história, o RPG por trás ali, mas as batalhas eram sensacionais. Os Pokémon e as suas animações estavam ótimas, né? Todo que teve Pokémon Stadium até o número 750 milhões, e era muito legal. Você podia pegar os seus Pokémons do Game Boy, plugar no controle do 64 e jogar com os seus Pokémons, com o seu pô! Cara, isso é muito louco! Cara, isso era muito sensacional. Regaçou! A Nintendo é muito foda, criativa. Ela consegue fazer essa interatividade com os seus próprios consórcios, com os seus próprios jogos. Naquela época, mais do que hoje até. Mas, mano, puta que pariu! Não é à toa que Pokémon Stadium vendeu... Vendeu 5 milhões e quase 60 mil cópias vendidas. Exato! É muito jogo, cara! Cara, muito jogo, véi! Meu Deus! Eu não sou muito fã de Pokémon, nem de monstros, parada e tal, mas eu consigo perceber como eles eram um grande pro caralho até hoje. E em quinto lugar, a gente chegou em um dos melhores jogos de todos os tempos. Que é uma franquia que tá viva até hoje, eu não vejo a hora dela sair pro Switch, cara! Que é o saudosíssimo e absurdamente foda Super Smash Bros. Um dos jogos preferidos do Daniel da vida. O Daniel morre por esse jogo aí. Ele é viciado demais, tá? Cara, o do Nintendo 64 eu não joguei tanto. Mas eu sei que o quanto ele é importante, afinal, foi o precursor. Foi ele que juntou essa ideia. Que nem era pra ser com os personagens da Nintendo, cara. Era pra ser um jogo de luta com uns outros povos lá, tá ligado? Mas aí o cara falou assim, mano, se a gente colocar o link pra bater no Mario, essa porra vai vender pra caralho. E deu certo, cara! Puta que pariu, foi muito louco, velho! Não é à toa que vendeu 5 milhões, 550 mil cópias, cara! Né? E tá aí até hoje. Sai logo pro Switch, pelo amor de Deus! Em quarto lugar nós temos The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que também é um jogo, né, bem fraco. Um jogo bem mais ou menos. Bem bostão, assim. Cara... Um jogo do caramba, né, velho? Aquele bagulho criativo da porra lá que eles fizeram. Ah, não, o Nintendo não tem o que falar. Mano, Ocarina of Time, ele é considerado até hoje uma das grandes obras-primas dos videogames, tá ligado? Tudo nele é muito sensacional. Apesar de ter alguma ou outra particularidade que não agrada alguns fãs e tal, não tem como negar que ele é absurdo. É um jogo sem precedentes, tá ligado? Levou o gênero do action RPG e a franquia Zelda ao posto de obra-prima. Não tem mais pra onde ir depois disso, tá ligado? Não tem. Cara, é um best-seller da porra aí. Uma coisa maravilhosa, um jogo lindo, um jogo que tem uma história massa. Sim. A parada do negócio... Sim, puta, foi sensacional. A ideia que os caras tiveram de mexer com o tempo ali, pá. Mano, jogaço. Eu não preciso nem ficar falando. Provavelmente você já jogou. Mas se você não jogou, você precisa jogar ele agora. Porque ele vendeu 7 milhões e 600 mil cópias, véi. É muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Deu um salto gigantesco. De 2 milhões pro anterior, tá ligado? É verdade, olha o life do negócio. Vendeu para cacete. Vai subir mais que isso? Meu Deus, tem que ser os jogos bons, hein? Por exemplo, o nosso terceiro lugar aqui, que também teve uma ajudinha aí, que ele também saiu com alguns consoles, né? Ele também foi vendido com um bundle, mas que ele merece estar na posição com toda certeza, que é o GoldenEye 007, mano. Puta que pariu. O jogo que fez escola dos FPS, cara. O que a gente tem de FPS multiplayer hoje, a gente deve 100% a GoldenEye, véi. Com certeza, joguinho na época você pode achar meio bem quadrado e tal, mas, mano, aquilo ali pra época era, meu Deus do céu, a pessoa tinha, dá pra ver um bolinho de olho, era maravilhoso, tá ligado? Era da hora, eu já assisti gente jogando esse jogo, achei bem legal mesmo. E ele tem uma jogabilidade gostosa de jogar até hoje. Sim, eu tô ligado. Ele é bem suave, com controles bons e tal. Aquele controle cabuloso do Nintendo 64, é bom pra jogar um GoldenEye. Parece um negócio do demônio, né? O tridente. O tridente do demônio. Verdade. Mas vendeu 8 milhões e 90 mil cópias, cara. Muita cópia. Ajudou aí, né, a ser vendido com o videogame, mas tá ótimo, mano. A Rare e a Nintendo parceria ali, ó. A gente tá falando das empresas, porque todos eles são Nintendo. O que não é Nintendo é Rare. Como a Nintendo, então vocês estão ligados. É, então tá tudo bem. Então tá tudo bom. E em segundo lugar, chegamos aqui então num outro jogo, que é diversão garantida. Não tem como dar ruim. Não tem como duvidar. A não ser que você esteja jogando contra o seu amiguinho aí. Pode ser merda. Que é o Mario Kart 64. Jogão da porra. É meu Mario Kart preferido de todos os tempos. Com certeza. Espresso palmas, espresso palmas. Mario Kart 64. Pegou o Super Nintendo ali, aquele joguinho sensacional, e falou, véi, isso aqui dá pra ficar 50 vezes melhor. Mano, e ficou 65 vezes melhor. E ficou, cara. E ficou 666 vezes melhor. Eu amo esse jogo. Eu jogava muito com o meu irmão, né? Eu jogava pra caralho. Para de bicho aqui! Eu jogava muito. Eu adorava esse jogo muito. Adoro até hoje. A gente jogou já no canal. Tem gerando. Foi legal. Tem briga. Tem finalizade, mas volta de amizade. Esse jogo é sensacional, véi. Não sei explicar. Mario é Mario. Sim. E por isso que ele vendeu aí 9 milhões, 870 mil. Meu Deus, véi. 9 milhões, 870 mil. Muitos milhões. É milhões demais. Quase 10 milhões de cópias vendidas num joguinho de kart. Não é à toa que é copiado e é usado como base até hoje para várias outras franquias fazerem os seus karts. Até Chaves fez, tá ligado? Mas não é à toa. Mario Kart 64 é foda. E agora vamos falar do primeiro lugar. Vamos, vamos. O primeiro lugar não é igual no Super Nintendo que dá aquela disparada retardada do primeiro para o segundo. 9, 20 mil. Né? Mas vendeu pra caceta. Esse passou dos 10 milhões. Esse chegou nos 11 milhões e 900 mil. Quase 12 milhões de cópias vendidas. E é óbvio que vocês sabem. Não podia ser outro a não ser o nosso queridíssimo e amado Super Mario 64. Meu Deus. O que é Super Mario 64, cara? Cara, sair do Super Mario, do Super Nintendo, que é a plataforma. E jogar um jogo 3D do Super Mario você fica assim... Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Só que você não tem aquela estranheza igual você tem no Donkey Kong 64, por exemplo. Sim, porque ele é muito fluido. Porque a jogabilidade é ótima, cara. A jogabilidade é muito boa. Cara, tem muita coisa diferente para fazer. Tem muito movimento diferente. Tem aquela bundada que ele dá. Tem as coisas sobe, desce. E, mano, eu não sei explicar. Aquele jogo é incrível. Incrível. A única coisa mais chatinha dele às vezes é acostumar com a câmera, mas é questão do tempo. Isso que eu ia falar. É claro que tem seus defeitos. Por exemplo, aquela câmera do cão que às vezes você quer matar e ficar com o controle no rabo do seu cachorro e tal. Mas, cara... Não tem o cachorro também. Mais o jogo, como a Julia falou, realmente é fluido, é gostoso. Tem muita coisa para fazer. Nossa, é gigante. É um jogo gigante da porra. A gente tinha pegado 40 e tantas estrelas e... Faltava um monte, tá ligado? Era 73 e tanto, sei lá. Mano, é muito grande. E aí o Daniel vendeu o pôr do negócio. Tadinho. Mas sim, cara, esse jogo, Super Mario 64, é muito sensacional. Tanto que a gente está lançando um desafio aqui. Se esse vídeo passar de quantos likes, Julia? Uns 400 likes, 350 likes. 400 likes. A gente faz live de Super Mario 64. 400 likes. Live de Super Mario 64. Você que acompanha as nossas lives diárias aqui quer ver jogando Mario 64? Então, mostra esse vídeo, mostra o canal para os seus amigos. Convide todo mundo para vir aqui assistir. A lista está muito bacana. As lives também estão muito legais. Vai ser um prazer jogar Super Mario 64. Mas depende de vocês, cara. Vocês que gostam de ver a live, compartilha o vídeo. Sim. E deixa o like. Beleza, é isso aí, galera. Então é isso aí. Vamos ficar por aqui. Se você não conhecia esse quadro, a gente fala um pouco sobre os jogos mais vendidos dos consoles. A gente tem bastante, mas vamos deixar aqui do Super Nintendo, né? Já continuar no Nintendo aqui. Sim, exatamente. Se você não assistiu ainda, clique nesse vídeo e veja. Será que o seu jogo favorito do Super Nintendo está na lista dos mais vendidos? Olha só, se não tiver, coloca lá qual é nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo. Até mais. Tchau.